Eu quero contar a história de todos os amores, dos que foram vividos e dos interrompidos. Dos que poderiam ter sido, eu vou percorrer pelas ruas do destino. Beber na fonte de todos os encontros e desencontros que passam na nossa vida. E sem que percebamos, viram histórias. Uma lembrança guardada no peito. Uma dor não esquecida. Um cheiro que nunca saiu da pele. É um sentimento que move muito as pessoas, que leva as pessoas ao extremo. Na própria filosofia, se discute muito o amor como uma grande fonte de felicidade. Seria o ápice de quando o ser humano é feliz, por exemplo, é quando ele ama e quando esse amor é correspondido. Ao mesmo tempo que é uma coisa que leva o ser humano à tragédia. Quando esse amor não é correspondido, ou quando ele não dá certo, é o sentimento de maior tristeza que um ser humano pode sentir. Você já ouviu alguma vez a expressão amor platônico? Bom, essa expressão nasce com o filósofo Platão. Ela é bem antiga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que significa essa expressão e sobre o conceito de amor, segundo a filosofia grega. Bom, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre as ideias principais, né? Dando uma introdução sobre o filósofo Platão. E de como ele pensava os conceitos universais. Então quando a gente for definir, por exemplo, a ideia de felicidade, a gente não pode remeter isso apenas a uma pessoa. Um ponto de vista sobre a felicidade. Mas uma ideia geral de felicidade, uma ideia universal que é válida para todas as pessoas. É um conceito do que a gente pode chamar de verdade. E por que para Platão as ideias são tão essenciais? Porque as ideias são eternas, as ideias são imutáveis, as ideias não mudam. Então, por exemplo, se você for definir o que é o ser humano, cada ser humano que existe, ele nasce, cresce e morre. Então o ser humano é algo que desaparece. Mas a ideia que a gente tem de ser humano, não. É algo que se mantém independente do tempo. E isso também na natureza. Se a gente quiser entender como funciona a natureza, por exemplo, como funciona uma árvore e uma planta, você tem que pensar, segundo Platão, com uma ideia geral do que seja uma árvore e uma planta. Porque as plantas específicas de que você está falando, elas são coisas que são finitas, né? Elas não existem sempre. Enquanto que a ideia, o conhecimento sobre algo, ele é universal e infinito. Uma das ideias, um dos temas principais que o Platão vai tratar é sobre o amor. E se a gente for pensar o amor não apenas sobre uma conotação sexual, né? Ele é algo muito mais amplo, né? Tem o amor que você sente, às vezes, por um amigo, né? O amor familiar, né? E até pensando no diálogo, Platão elabora a ideia do amor num diálogo chamado banquete, né? Onde há uma discussão, né? Como eu disse, o Platão escreve de uma maneira muito literária, né? Através de trocas de ideias entre personagens, né? Ou pessoas reais, mas muito criado por ele. Na Grécia Antiga, o amor era considerado eros, né? Uma espécie de Deus, né? Essa palavra eros, inclusive, está no nosso cotidiano, né? Você fala que a palavra erótico, por exemplo, vem de eros, né? E uma visão sobre eros que é trazida nesse diálogo é como a união dos contrários, né? Até a gente pensar que o amor, ele está em toda a natureza, né? Tem uma discussão dentro da filosofia sobre isso. Qual que é a grande força de atração que faz as coisas se movimentarem na natureza, se atraírem, se separarem? É o amor, né? E é essa mesma força que faz as pessoas se atraírem umas pelas outras ou se relacionarem de forma sexual ou não. Então o amor é como se ele estivesse em todo lugar. E também pensado como a união dos contrários, né? Se você for pensar dia e noite, quente e frio, né? A natureza opera muito nessa perspectiva, né? Então é uma das visões que é trazida nesse diálogo do Platão. Um ser humano, né? E não só um ser humano, as coisas como um todo, elas precisam de outras coisas para se completarem, né? É aquela coisa da metade, sabe? Da metade da laranja, eu preciso da outra metade. Então essa visão também é antiga, né? Que é outra discussão que é trazida aqui. O banquete é um diálogo no qual aparecem várias visões sobre o amor, né? E nesse banquete é o personagem de Sócrates, né? Que no caso aqui, como eu já disse, ele é um personagem que é citado por Platão nos diálogos. E ele traz uma visão, né? Que no caso é a visão de Platão sobre o amor, né? Então o que é o amor para o Platão? O amor é o desejar. É o desejo. Você só ama quando você deseja. Agora pensar o que é o desejo, né? O que Platão chama de desejo? Desejo é ausência. Desejo é aquilo que eu não tenho. Se eu desejo uma pessoa, né? A força desse desejo, ela é forte quando eu não tenho essa pessoa. A partir do momento que eu me relaciono com essa pessoa, que eu consigo realizar o desejo, essa força, ela cai. Então, a gente às vezes pode perceber que na vida, muitas vezes, a realização de um desejo, ela não é na mesma proporção do que quando a gente não realiza. Existe até aquele ditado que é, né? Você só ama quando você perde, né? Quando você tem ali ou a pessoa, algum objeto, você não dá o devido valor. Por quê? Porque nós somos educados numa sociedade que carrega muito essa tradição do amor platônico, né? Essa ideia do amor platônico, às vezes, é distorcida porque é trabalhada muito com uma idealização de uma pessoa. Mas o amor platônico é o desejar. E desejo é ausência, né? Eu só posso desejar aquilo que eu não tenho. Da mesma maneira, a propaganda, por exemplo, funciona dessa forma. O que a propaganda vende pra você? Aquilo que você não tem. A propaganda nunca vai valorizar o carro que você tem. Ela vai valorizar um carro que você ainda não tem. Você comprando aquele carro, você satisfaz o seu desejo. Satisfazendo, você deixa de desejar, porque você já tem. E aí você passa a desejar outro carro, né? Ou outro tênis, né? Ou outro objeto eletrônico. Qualquer coisa que a propaganda vende, ela trabalha em cima do desejo, né? E o desejo é infinito porque as mercadorias são infinitas e porque a gente vive numa sociedade que é consumista. Ou se a gente for pensar numa questão de tempo, por exemplo, na vida, né? Quando você ali é criança, você quer crescer, né? Você... Ah, não. A boa fase da vida é quando eu tiver maior, né? Quando eu saio do ensino fundamental, eu for pro ensino médio. E aí depois você deseja estar na faculdade. Quando você tá na faculdade, você deseja estar no trabalho. E quando você tá no trabalho, você deseja ter um cargo melhor. E depois você deseja se aposentar. E assim sucessivamente. Tem até um filósofo chamado Nietzsche que ele fala que o ser humano, ele não vive o presente, né? Ele tende a idealizar o futuro. Então ficar pensando amanhã vai ser sempre melhor. Ou lamentar o passado também. Então você fica falando, ah, naquela época era melhor. Na época que eu era criança era melhor. Naqueles tempos era melhor. Esse saudosismo com o passado também tem a ver com o desejar, com o amar aquilo que eu não tenho. Porque quando eu vivia aquela época, eu não achava tão bom assim, né? Então a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, com a vida que a gente tem, com a época que a gente tá vivendo, né? É sempre olhando pro passado ou pro futuro. É sempre idealizando, né? Uma casa que eu quero ter, os objetos que eu quero ter, as pessoas que eu quero me relacionar. Só que quando eu tiver essas coisas que eu estou desejando, eu vou parar de desejá-las. Ou seja, eu vou parar de amá-las. E vou começar a amar outras coisas. Então, a relação entre duas pessoas que se amam, ela é movida pelo desejo. Ou seja, pela ausência. Quando essas pessoas conseguem, enfim, se relacionar, o desejo e o amor somem, né? Até falam que, por exemplo, o casamento tende a virar uma amizade, né? E aí o casal passa a desejar outra coisa, que é o quê? Ter um filho. Depois o desejo de criar esse filho. E aí depois que você se aposenda, a vida resolvida, acaba o amor? Não, você vai sempre estar buscando algo. Por isso que essa visão de Platão, embora tenha alguns problemas no sentido de a gente pensar que a gente deixa o presente, deixa aquilo que a gente tem pra ficar almejando o que a gente não tem, mas a vida humana é movida disso, né? Imagina se você satisfaz todos os desejos que você tem. A sua vida, ela perde o sentido, né? Por isso que o amor tá ligado ao sentido da vida, né? Ao que que eu quero, ao que que me move. E eu só vou me mover na vida se eu tiver faltando, se tiver faltando algo comigo. Porque se eu tô preenchido de tudo, eu não tenho pra onde ir. Então você vê, às vezes a pessoa, por exemplo, se aposenta, ela vai buscar um outro sentido, né? Ela vai buscar alguma coisa pra fazer que vai mover ela a algo que ela não tenha. Então a gente precisa da ausência pra caminhar, né? A gente precisa de estar sempre almejando algo que a gente não tem. Eu preparo o coração pra uma canção de amor Amor foca fiada Um ponto claro no fundo escuro Nossa saída Como era todo escuro Entra? E se eu pôr com os braços Existe eu pôr com os braços Em burnout Entra? E se eu pôr com os braços